Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos a Respeito das recentes aprovações dos cartões de crédito o will bank e também mercado pago Por que que a gente vamos conversar hoje é justamente por esse motivo porque muito Provavelmente você deve estar aprovado ou ganhou aí o seu aumento de limite e nem sabe isso porque Eu conversando ontem com um inscrito aqui do canal ele me falando que precisava olhar ou seria Notificado e ele ao me perguntar isso eu disse que sim que muitas vezes os inscritos aqui do canal e Muitas pessoas que são clientes dessas duas instituições o que acontece é que muitas dessas pessoas não Estão sendo notificado e até eu ter dito isso a ele ele foi verificar e pasmem tinha limite de crédito De aumento liberado para essa pessoa no will bank e isso pessoal não está sendo exclusividade do Will Bank não isso também está ocorrendo no cartão de crédito mercado pago que tem aí o seu cartão de De crédito entre aspas recém-lançado eu digo entre aspas recém-lançado porque ele meio que ainda está aí numa fila de espera Eterna fila essa que não acaba nunca que tem pessoas que está ainda lá desde o início que essa fila se formou e ainda não Passou por uma análise de crédito entretanto acredito que esse cenário do cartão de crédito mercado pago pode mudar Por que que eu digo isso porque ele recentemente vem aprovando e liberando diversos aumentos de limite ou Seja o que tudo indica parece que a coisa agora está andando não está tão lento como era antes por outro Lado tem pessoas bastante satisfeitas com o cartão de crédito will bank justamente por ele vir fazendo aí Diversas mudanças no seu aplicativo mais precisamente na sua conta até porque ele tem que fazer isso mesmo Porque de quebra ele acabou ganhando de uma só vez muitos clientes do seu antecessor pag ou seja o cartão pag foi Descontinuado e de quebra ele acabou herdando aí todos os clientes do cartão meu pag ou seja ele tem que Dar e-mail que uma garibada aí no seu aplicativo entre aspas aí na sua conta para não deixar os clientes a Desejar as funções que tinha no outro e que fica faltando no will bank mas acredito que isso é questão de De momento acredito que com o decorrer do tempo a equipe desse cartão de crédito vai fazendo aí as melhorias Que os clientes tanto desejam agora eu conto com a sua participação para você deixar aqui abaixo no campo Dos comentários a sua opinião a respeito desse assunto se você conseguiu ser aprovado no cartão will bank se Você conseguiu ser aprovado no cartão mercado pago ou até mesmo se você conseguiu algum tipo de aumento de limite Nessas duas instituições se foi notificado se não foi compartilhe aí a experiência que você vem tendo com Essas duas instituições mesmo que não tenha sido legal vale a pena você compartilhar e se você não é Inscrito aqui do canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe De novo esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar Para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou